Marcos Andrei Me mandou um áudio agora De 51 segundos Eu não sei o que vem na frente, ele pode me xingar aqui Pode xingar minha mãe, Dona Tita Não sei, vamos ouvir Oi Chico, boa noite Boa noite Chico, tem um amigo meu que tem uma dúvida aqui Tirar uma dúvida aliás É... Ele tá pensando em pegar uma CB300 A moto que você mais odeia, ok? E eu também E queria perguntar Pra resolver de uma vez só A trinca do cabeçote Se ele podia comprar a ECU Da XRE 300 2022 E o cabeçote da XRE 2022 Pra ver se Resolvia de uma vez só A trinca E aí o que você diz? Beijo, boa noite Beijo, lindão Eu falo do Rio Grande do Norte, São Bento do Norte Tchau Tchau Um beijo Marcos Andrei Ó, vou aproveitar essa Essa sua pergunta Super válida Pra poder Pelo menos Dar uma sobrevida Pra C-Bomba Dar uma boa notícia Aí pros C-Bombeiros Né? Os que gostam dessa moto Eu não odeio Eu não Eu não odeio Marcos Eu vou dizer Eu acho o design dessa moto Lindo Eu teria uma C-Bomba Mas Na condição que eu vou te dizer aqui agora Inclusive Eu gostaria de ter aquela versão A versão Repsol Ou a Capitão América Que é linda Aquela branca Com detalhes azuis Vermelhos Enfim Eu ainda tenho Se eu tivesse condição agora De fazer um projeto No canal De pegar uma moto Fazer um projetinho Eu teria uma C-Bomba Eu teria uma C-Bomba Pra fazer projeto No canal Mas Não tenho condição nenhuma De fazer um projeto agora Mas eu gosto Do design da C-Bomba Eu sei que Muitos de vocês Que tem C-Bomba Ou tiveram Não gostam da ciclística Dizem que é uma ciclística dura Eu acho a moto Linda Até hoje Ela tem Um design Atualizado É uma moto linda Porque me lembra Na época Quando Houve aquela mudança Da Hornet A primeira Pra A Hornet Até 2014 E que A C-B300 Foi lançada Gente Foi Eu lembro Quem lembra Na época Que a C-B300 Foi lançada Sabe Que foi Foi Um alvoroço Danado Positivo A galera Podia acessar Uma moto Que parecia Com uma moto De alta cilindrada Média Média cilindrada Que era A Hornet Que era Era febre Na época Uma moto Que todo mundo Queria ter Mas era uma moto De 300 cilindradas Linda Linda Gente É linda Mesmo Para os que não gostam O que que eu combati Aqui esses anos todos A falta Da responsabilidade Da Honda Brasil De resolver o problema Dessa moto E eles simplesmente Descontinuaram A moto E cagaram E mantiveram A XRE300 Resolveram o problema Mas cagaram Para quem tem A C-Bomba Por isso que eu chamo De C-Bomba Não é que eu não gosto Da moto Assim como Não é que eu odeio A CG A CG A CG É uma moto Icônica Mas hoje Ela está com Motor 160 Que é um lixo Mas se a gente Olhar Uma CG 150 É uma moto Maravilhosa Confortável Uma moto Boa para trabalho Econômica Para caramba Com torque E potência Muito bom Até hoje Mas quando a gente Vai para a CG 160 O motor É uma porcaria Mas vamos voltar Para eu responder Sua pergunta Marcos Não precisa Olha só Como é simples A gente resolve Não é simples Mas como tem jeito Para a gente resolver O problema Da C-Bomba Tem jeito Eu vou dar um exemplo Que eu tenho essa vontade De ter esse projetinho Quem sabe um dia Eu faça um projeto desse Quando eu tiver Dinheiro para fazer Um projeto desse A sugestão que eu dou Para você Passar para o teu amigo Ou para você mesmo Para quem está assistindo Que tem uma C-Bomba Pensa Putz Por exemplo O Filipão Meu querido Filipão Filipe Lima Lá de João Pessoa Meus inscritos Mais queridos Ele tem uma C-B300 Nunca deu problema A C-Bomba dele E acho que é desde zero Que ele tem essa moto Filipão Ele tem essa moto Desde zero Filipe é um cara Que cuida da moto dele Eu sei que quem tem C-B300 Também que cuida Que fica sempre atento Ou atenta A moto não deu problema Mas teve gente Que também cuidou E deu pau Mas vamos lá O que se deve fazer Trocar o cabeçote Para o cabeçote Já da Da XRE Nova E aí você pode Se empleitear Com a Honda Ou através Da melhor forma Que é entrar lá No saque Pedir Enfim Com a concessionária O trâmite lá Com a concessionária E exigir Se você tiver Nota fiscal Da moto Enfim Entrar com os trâmites E ou No caso Da pior forma Entrar na justiça Pedindo A troca do cabeçote Porque realmente É um problema De projeto Tem como Aí cada um Converse com o seu advogado É advogado galera Conversa com o advogado Nada de ir para o PROCON Esquece o PROCON O PROCON não vai resolver isso Converse com o seu advogado Advogado da sua família Ou o seu advogado É a melhor pessoa Para você se consultar O profissional advogado Para você tirar essa dúvida De como você conseguir Trocar esse cabeçote Feito isso Ou você trocando Pagando Ou trocando Através da Ou pela justiça Ou pelo Pelo bom senso da Honda Trocou o cabeçote A ECU Você não precisa trocar a ECU Pela ECU da XRE 2022 Não precisa Basta você conseguir Uma empresa Que faça o remape O remapeamento Dessa moto E existem muitas empresas Que fazem isso No Brasil Eu vou dar um exemplo Que a Hangar 46 Aqui de Lauro de Freitas Salvador Lauro de Freitas Aqui na região metropolitana A Hangar 46 Ela é franqueada Da Paulinho Superbike E o Paulinho Superbike Ele faz isso Ele faz remapeamento De praticamente todas as motos Então levando Para quem é daqui de Salvador Região metropolitana De Salvador Leva lá na Hangar 46 E eles vão remapear Tua moto Seja uma C-Bomba Uma XRE Qualquer moto Então vai lá Leva lá Entre em contato com o pessoal Lá da Hangar 46 Lá no Instagram Hangar 46 Ou Paulinho Superbike Tá No caso eles são franqueados A Hangar 46 É franqueada Para o Paulinho Superbike Eu não estou fazendo propaganda Para o Paulinho Superbike Mas eu sei que ele faz isso Existem outras empresas Que fazem isso O meu amigo Osnildo O senhor Osnildo De Ponta Grossa Da Ox Power Chips Faz isso também E um beijo Senhor Osnildo Muito obrigado Por tudo que o senhor fez Por nós Motociclistas Lá em Ponta Grossa Ou você mesmo Que quer mandar A sua ECU Pode mandar Para o senhor Osnildo Lá da Ox Power Chips Vai lá no Instagram Ox Power Chips Ox É Ox Power Chips Tá Procura o senhor Osnildo Manda por Sedex Ou pelo correio A ECU Manda para o senhor Osnildo Ele faz o remapeamento Da sua C-Bomba E aí ele vai deixar A mistura correta Tudo certinho Pronto Trocou o cabeçote Fez o remapeamento Resolveu o problema Claro que tem que ser Com o cabeçote novo Com aquela vela diferente Não pode ser aquela vela anterior Porque o problema Era exatamente esse A vela com a construção Do cabeçote E tem que se fazer Sim o remapeamento Não adianta galera Simplesmente trocar o cabeçote Porque a mistura Lá na ECU A estequiometria A mistura Ar combustível É pobre Vai continuar dando problema Então é um conjunto De ações Que devem ser feitas Para resolver o problema Da C-Bomba Então tem que se trocar O cabeçote Colocar o cabeçote A vela da XRE atual E trocar A informação da ECU Não a ECU toda Então você pode sim Remapear Manda a ECU Para o senhor Osnildo Lá na Oxpower Chips Lá de Ponta Grossa Paraná E ele faz o remapeamento E não é caro Não é caro Essa ação Então tem solução Sim para todo mundo Que tem Uma C-Bomba Em casa E gosta Dessa desgraça Assim como eu gosto Também Então eu gostaria muito De mostrar para vocês Com um projeto desse Mostrar para vocês Que tem solução É uma moto Que tem solução Diferente da Da CG160 Que é um lixo O motor é feito Para explodir mesmo Mas a C-Bomba Não A C-Bomba Ela tem solução Tá Então é isso Marcos Pode falar para o seu amigo Que ele não precisa Comprar uma ECU nova Ele sim Ele vai ter que Ter um cabeçote novo Com esse cabeçote novo Mas ele pode reprogramar A ECU Para mudar A estequiometria Deixar a mistura Mais adequada Para a gasolina E evitar A pré-detonação E esse superaquecimento Na câmara de combustão Enfim E resolve Então a C-Bomba Tem solução sim E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro